Hoje, a gente vai testar alguns TikToks aqui no Brookhaven E aparentemente, um deles vai estar conseguindo deixar a gente invisível Olha que maluco! Mas enfim, cara, chega de papo e bora pra frente Esse primeiro TikTok fala pra gente pegar uma casa aqui no Brookhaven Então bora lá, velho, deixa eu pegar a casa aqui Beleza, e vamos lá Ok, a casa é essa aqui, deixa eu pegar ela Beleza Agora vamos ver o que a gente tem que fazer Feijou, então ele entra na casa e agora ele aperta o botão que fica ali do lado da porta Vamos que vamos, e o que será que vai acontecer? Beleza, tô entrando aqui Agora a gente aperta esse botão e ok, tá E agora vamos ver Beleza, passo 3 Ah não, você tá de sacanagem, o que é isso, cara? Basicamente ele ensinou a gente a colocar isso aqui pra vender os nossos brignets, é isso mesmo? Ah não, aí tá de zoeira Mas ok, vai Aqui tá um truque que pouca pessoa sabe Agora vamos pro próximo TikTok Beleza, esse próximo TikTok é o TikTok mais bizarro que eu já vi Ela ensina um segredo que eu nunca tinha visto antes aqui no Brookhaven Basicamente primeiro ela manda a gente pegar essa casa aí, vamos lá Beleza, essa casa aqui, deixa eu pegar ela E pronto, cara, olha que casa linda Agora a gente tem que entrar na casa, descer lá na piscina e ficar bem pequenininho Fechou, então bora lá Tô entrando aqui na casa, agora a gente vem aqui na parte de baixo e a gente vai ter que ficar pequeno E se liga só da mágica, ó 3, 2, 1 Ah moleque, pronto E agora vamos ver o que a gente tem que fazer Beleza, ela mostra aí que a gente tem que entrar na piscina e colocar uma cama ali na parede Basicamente a gente Uou, que legal, velho A gente consegue tá vendo aí fora do mapa A gente consegue meio que tá nadando na parte de fora do mapa Beleza, então deixa eu vir aqui, velho Já peguei minha cama Fechou, vamos colocar agora a cama aqui Nossa, velho, eu já consegui de primeira Tá, deixa eu entrar agora na cama Pera Consegui, meu Deus Não, não Eu caí, velho Ah não Mas ok, deu certo Então o TikTok tá aprovado Tá, então chega de enrolação e vamos pro TikTok principal aqui do vídeo Esse TikTok aí tá mostrando, velho, pra gente que a gente consegue ficar invisível Aqui no Brookhaven Será que é verdade? Vamos testar isso aí Beleza, primeiro ele tá mostrando pra gente que a gente tem que ir na mercearia aqui do Brookhaven E pegar um carrinho Tá, vamos lá Fechou, deixa eu aproveitar que eu já tô perto da mercearia E ela tá aqui na minha frente Ainda bem Ok, vamos pegar aqui um carrinho então E agora vamos ver o que que ele tem que fazer Uhul Opa, eu acho que o bug já quase funcionou Mas vamos ver aí no TikTok o que que ele faz Beleza, agora ele vai e... Mano, ele simplesmente pega um suco ali na geladeira E o maluco fica invisível Beleza, né? Vamos testar isso aí antes de jogar qualquer coisa Fechou, já tô aqui A gente abre isso aqui A gente pega esse suquinho Ih, mano Mas não funcionou, cara Mas a hora que eu peguei o carrinho eu fiquei invisível Eu vou ficar pequenininho agora ele tá no vídeo E vamos tentar de novo Beleza, agora talvez dê um pouco mais certo Deixa eu pegar aqui o carrinho Beleza, ok Agora a gente não ficou invisível de primeiro Mas ó, a gente chega aqui A gente encosta e pega o suquinho aqui, velho Ah, velho, não funcionou comigo, cara Ah não, você tá de brincadeira, velho Eu não acredito E agora que eu tô parando, velho Olha o jeito que eu tô andando Eu tô andando igual o The Flash, mano Olha isso aqui, tá maluco? Mas beleza, vai Chega de chororô E vamos pro próximo TikTok Que esse próximo TikTok, meus amigos É o TikTok com mais visualizações da semana Então eu quero testar ele pra ver se funciona Mano, esse próximo TikTok vai explodir a sua mente Se liga num pedacinho dele aí Só pra você ver o que acontece Sim, mano A gente clica no botão secreto E a gente vai pra outra dimensão E toda a cidade do Brookhaven nessa dimensão É sugada pelo buraco nele Mas enfim, vamos ver o que a gente tem que fazer Pra ativar esse botão E também pra gente tá indo pra esse local aí E o principal Vamos ver se esse TikTok é real ou fake Beleza, ele simplesmente tá no Brookhaven normal E ele encontra um botão debaixo do banco do ônibus, cara Beleza, né? Tudo bem Vamos lá Beleza, eu já tô aqui no ponto de ônibus Eu não tô vendo nada aqui debaixo do banco Ok, deixa eu reiniciar aqui E vamos ver se eu vou conseguir agora Beleza, já reiniciei Iniciei, vamos lá E fechou, velho E mesmo assim continua não tendo nada aqui debaixo Mas como eu tô curioso Eu quero ver onde que esse local secreto do TikTok aí vai dar Mano, olha só, velho Ele meio que pula O Brookhaven é sugado por um branco negro E ele cai em outro servidor Que é o Brookhaven Apocalypse E aí o Brookhaven tá todo destruído Que da hora, velho Ah, não Eu queria muito jogar isso aí E galera Aparentemente isso aí Não é o Brookhaven real Então é fake Porém, esse cara aí Tá recriando o Brookhaven Com vários segredos E pelo jeito ele vai soltar o servidor pra gente em breve E assim que soltar Eu trago aqui no canal um review Fechou? E mano, bora pro próximo TikTok logo Mano, esse próximo TikTok é muito bizarro Tipo, muito bizarro mesmo Tanto é que eu quero fazer ele por último Se liga só Aparentemente tem alguma coisa secreta Ali na mercearia do Brookhaven, velho E como eu não sou bobo nem nada Eu resolvi tá gravando, né E testando junto com vocês Primeiro ele manda a gente entrar ali na mercearia E comer uma maçã, velho Que tem na prateleira Três vezes Tá Eu admito que é um pouco bizarro isso aí Mas vamos lá Já tô entrando aqui na mercearia E deixa eu vir aqui, velho E ok Peguei a maçã Agora a gente tem que comer ela três vezes Uma Duas Três Beleza E agora vamos ver o que a gente tem que fazer Agora ele manda a gente ali no salão de beleza A gente pintar o nosso cabelo de preto E sentar ali Sentar na cadeira onde faz as unhas Fechou Bora lá Beleza Já tô chegando aqui no salão de cabeleireiro O nosso cabelo já é preto, né Mas ok Vamos pintar de novo Ó Pronto Já tô pintando o meu cabelo, velho Ok Não vai mudar nada Mas tudo bem E agora A gente tem que sentar aqui nessa cadeira aqui, ó Pronto Sentei, velho Ok Vamos ver o que a gente tem que fazer agora Agora ele fala pra gente ali na polícia E a gente abrir e fechar a porta Da primeira cela Três vezes também Mano Esse cara é maluco, velho Mas ok Vamos seguir esse tutorial bizonho aí Beleza Tamo entrando aqui E agora essa cela aqui, velho A primeira cela Deixa aqui, ó Um, dois, três Aqui tá a cela número dois Só que ele abriu essa, né Mas ele falou que é a cela número um Então deixa eu vir nessa aqui também E vamos lá, ó Um, dois E meu Deus Três Pronto, velho E agora vamos ver o que a gente tem que fazer Oxi, oxi Ele também abre e fecha a porta três vezes? Ok, vamos lá Tá, já tô aqui Um, ok Ai meu Deus Que medo, velho Um, dois Agora a última Calma aí, calma aí Deixa fechar E três Pronto Agora vamos ver o finalzinho do tiktok Meu Deus Não, velho Não é possível, cara Ah, não O cara trollou a gente esse tempo todo Vocês estão de brincadeira, né Vocês me enviam os tiktok troll E depois eu fico com a maior cara de bobo aqui, velho E lembrando que se você quiser jogar comigo Ou testar esses tiktoks muito loucos aqui em algum vídeo Basta você me seguir no Instagram Que tá aí na descrição e no comentário fixado Ah, e eu vim aqui no final do vídeo só pra falar uma coisa As dez primeiras pessoas que me seguirem Vão ter uma surpresa, beleza? E as cinquenta primeiras Eu vou estar seguindo de volta E a gente vai poder conversar bastante por lá Então, ó Pode seguir lá Que eu vou estar te seguindo de volta E também segue lá Que as dez primeiras pessoas Vão ter uma surpresinha Que vão adorar Com certeza Beleza? Mas enfim E lembrando também aí Que a gente tem um grupo no Roblox Que tá na descrição Entra lá Que a gente tá quase batendo Dez mil pessoas Nesse grupo Então a gente tá quase, cara Atingindo a marca de cinco dígitos Isso é muita coisa E é muito legal Porque eu adoro conversar com vocês por lá E também é por lá Pra quem não sabe, né Que eu envio os Roblox Então, cara Entra lá Caso você quiser ganhar algum sorteio aqui no canal E tudo mais Fechou? Enfim Um big beijo E continua com o vídeo aí E, ó Quem deixar o like E se inscrever agora aqui no canal Vai tá tendo uma boa notícia amanhã Tá bom, Jô? Tchau Obrigado Me dá assistir Oh Se inscreve aí Oh Compagina aí Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.